Os desdobramentos do assassinato de Ricardo Leopoldo de Souza Ferreira, de 38 anos, morto a tiros no distrito de Cachoeira do Vale, área rural de Timóteo, na última quarta-feira, na noite da última quarta-feira, resultaram em uma operação da Polícia Militar. Quatro pessoas foram presas com entorpecentes de arma de fogo. A Gisele Ferreira tem os detalhes. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para quem nos acompanha. Estamos falando do assassinato do Ricardo Leopoldo de Souza, de 38 anos. Ele foi morto a tiros na noite de quarta-feira e policiais realizaram intenso rastreamento durante a noite, à madrugada, e encerrou ontem o rastreamento com a prisão de quatro suspeitos pelo homicídio do Ricardo. Com estes suspeitos, a polícia também apreendeu drogas e armas. O tenente Elias traz mais detalhes desta operação que resultou na prisão destes suspeitos. Vamos ouvi-lo. A partir das informações e dados colheiros no local desse crime, a polícia passou a seguir as pistas que nos levaram até o local onde os suspeitos estavam policiados. Fizemos o cerco, a aproximação e conseguimos prender quatro homens. Com eles, uma arma de fogo, munições e drogas ilícitas. A arma apreendida com eles hoje é compatível com a utilizada para a prática do municídio na data de ontem. Pois é, Saulo Tenente Elias falou como que ocorreu esta operação e, inclusive, consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que as pessoas que acompanharam o registro deste homicídio ali na localidade do distrito de Cachoeira do Vale, pediram muito empenho à polícia porque pessoas ali estariam amedrontando os moradores com essa disputa de gangue na localidade e também com uso de armas, drogas. Então, a polícia empenhou nesse trabalho e conseguiu, então, este resultado com a prisão destes suspeitos que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Saulo? Obrigado, Gisele Ferreira. Resposta da Polícia Militar sobre esse crime que aconteceu em Timóteo, a gente noticiou aqui no Balanço Geral.